E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Douglas, Campina Grande, Paraíba. E eu estou muito satisfeito por ter comprado essa skin, na Pop Art Skin, mano. Tipo, muito top, tá ligado? Ela é linda demais. Olha só. E muito barata também. Eu tenho 14 anos e eu mesmo apliquei ela, tá ligado? Tipo, ela é muito fácil, muito boa. Ó. E é a melhor coisa, mano. Ela é muito barata. Se liga. Ela custa só 35 reais, mano. Muito barata. E o que eu mais gostei, que ainda vem a desse vinho da Pop Art Skin, tá ligado? Muito top. E ela é linda demais. E ela chegou muito rápido. Tipo, teoricamente essa do interior, tá ligado? E ela chegou em uma semana, mano. Muito lindo. E eu só peço a brigada aí. Valeu. Fui. E aí E aí E aí